A ideia desta campanha surgiu por conhecer a carreira do Pedro há mais de 15 anos e por acreditar muito no baloto esportivo, na capacidade que ele tem de nos levar a todos pelo deserto, do Dakar e fazer chegar a bandeira de Portugal bem alta, como tem feito ao longo de todos estes anos. Tem acumulado um conjunto de títulos e conseguiu acumular mais títulos nestes anos do que muitos de nós conseguem sequer andar de moto. E esse valor vai certamente fazer com que a pequena contribuição que nós possamos dar nos faça percorrer o nosso imaginário durante os dias de prova, todos até Dakar e vestirar com ele esta grande vitória em momentos tão difíceis como este, onde os portugueses sempre demonstraram ser solidários e conseguir levar bem longe da nossa bandeira. Eu já contribuí e tenho a certeza de que muitos mais vão tornar esta sessão possível. Olá, eu sou o Ricardo Batalha, sou de Máfora, a razão pela qual me levou a apoiar o time Bianchi Prata, porque acho que é fundamental termos uma equipa portuguesa num rally tão importante quanto é o Dakar. E como fã do desporto motorizado e fã do Pedro, achei por bem apoiar toda a equipa Bianchi Prata e desejo as maiores felicidades e que corra tudo bem e força para este Dakar 2013. Bom, então respondendo ao dito do Pedro, o meu nome é José Nunes, vivo na Caparica, no sul de Lisboa, depois de passar a ponte, e já conheço o Pedro há alguns anos, entretanto sou um apaixonado de tudo o que tem a ver com Enduro, TT, Motocross. A razão por que contribui para este projeto? É muito simples, basicamente eu acredito que se não contribuirmos o Pedro não vai ao Dakar, vai ficar por cá, chateado, de mau humor, vai chatear todos os que estão por cá e que ele conhece, então a solução é contribuir e mandá-lo, são 15 dias descansados, não o vamos ter por cá, ele está mais contente e não nos vai chatear. É uma brincadeira, a razão por contribuir é ser um apaixonado, acho que estas coisas e estas iniciativas como a equipa do Pedro devem manter, acho que é a forma das coisas continuarem a existir, é quem gosta contribuir e nestes tempos difíceis, de facto achei que os ia fazer, é isso. Força Pedro, um bom Dakar e pronto, espero que tudo corra bem, tá? Abraço! Olá, sou o tio Tony Pinheiro, sou de Barcelos e venho por este meio dizer como, o porquê ajudar a equipa Bianca e Prata, porque é um desporto que eu sempre gostei, foi o desporto motorizado e também gosto de ver todos os anos o Dakar na televisão também e gosto muito de ver os vídeos do Pedro e da equipa e estou cá para sempre acompanhar a corrida e pronto, parabéns, é um prazer também por ter convidado em levar o nome até Dakar e que corra tudo bem, boa sorte e pronto, parabéns ao Pedro e equipa que eu estou cá sempre para acompanhar-lhe diariamente. Tchau e um bom Natal e que corra tudo bem. Tchau! Boa noite, o meu nome é Nuno Diniz, estou de Oliveira do Hospital. O que me levou a apoiar o projeto do Bianca e Prata é para levarmos a bandeira nacional o mais longe possível, além fronteiras e mostrarmos o nosso valor perante o mundo e afirmarmos-nos perante o mundo e também poder promover um bocado a minha pessoa e o meu projeto. Muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Fernando Correia, sou aqui de Viseu e o motivo que me levou a contribuir para a equipa diante de Trata é muito simples. Sou um adepto ferranho do Dakar, sou um adepto ferranho dos pilotos portugueses que no Dakar. O sentido de patriotismo que eles têm é enorme. Não tenho vergonha nenhuma de eles pintarem as bandeiras, os cascóis de Portugal. Têm um orgulho incrível. Eu sigo-los a eles mais do que ninguém, durante toda esta prova mítica do Dakar. Se isso é um valor que eu considero substancial para ajudar um piloto, mais se torna quando é um piloto português e mais se torna da maneira como aconteceu com a perda de patrocínios da equipa diante de Trata. Em Alca, em Portugal isto está a acontecer cada vez mais e consegui arranjar um alternativo, mediante os cortes avançamentais que eu também tive. Eu sou funcionário público, de receber aquilo que estou a falar. E é com muito orgulho que consegui contribuir para que a equipa vá ao Dakar. Eu espero que eles vão. Eu espero que eles consigam que esteja o dinheiro para ir. É a única equipa que é totalmente perseguida. Eu espero que eles vão. Obrigado. Sérgio Correia, do Porto. Ajudo o Bianchi Prata porque é um orgulho ver um português e um portuense a participar no Dakar. Pedro, só mesmo que és tu a pedir Arlindo Serrão de Lisboa, contribui porque tenho uma ótima memória de um fim de semana passado convosco no teu centro de treinos e acho que a tua presença no Dakar sendo já habitual é fundamental porque deixa o nosso país maior e nós bem precisamos disso. Que corra tudo bem, que consigas ganhar aquilo que precisas e que tenhas uma fantástica prova tu e toda a tua equipa. Olá, eu sou o Mike Morales e ajudei porque o Pedro merece ir ao Dakar. Sou o Alexandre Cunha de Aveiro e patrocinei a equipa do Bianchi Prata porque, como podem ver, estou apaixonado pelas duas rodas e sinto que dessa forma realizo, de alguma maneira, um dos sonhos meu que era um dia poder participar num Dakar. Força, Pedro! Os cumpriva de rancial e afícios tenho a mão. Os cumpriva de seus thatos e exemplos de nossa organização, eles vão pedir um time de票 em relação a canal com Experience. São as equilibrias do Marcos, eles vão receber umorisamão estaão. Evelas 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 follow-nos. Tchau.